Atenção! Atenção! O Corpo de Manta para a Oife e mais passe livre cá por fora, passe livre vem forte por fora, vai tentando a segunda e vai tentando a primeira e tentando se defender Bela Chiara, aproxima-se do vencedor, cruza a faixa final entre Bela Chiara e cá por fora passe livre, depois Oifa e as demais, vamos aguardar o placar.